Sou Matuto Sou Matuto Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais uma árvore no sertão Que filtra o ar que alimenta meu pulmão Da fumaça venenosa que o progresso está gerando Meu santuário aos poucos tá se acabando Vai à floresta e fica a dor no coração Meu ranchinho abençoado, escondido da maldade Minha família, eu quem dou educação Desde cedinho aprendi a lei do meu sertão Que o predador vacilou, virou uma presa Sobrevivência é a lei da natureza Um dia é da caça e o outro é do caçador Sobreviventes manifestam seu louvor De ter mais essa chance concebida Fauna e flora agradece pela vida Abre a garganta um cântico ao Criador No meu sertão é dia e noite de louvor Seja louvado a natureza e o Criador De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma praça acesa Pra replantar mais um árvore no sertão Música Legenda Adriana Zanotto